Mas a gente já começa falando do Vitória, praticamente na Série A, o Brunego pode inclusive conquistar o título da Série B. Nós vamos mostrar o que precisa acontecer no domingo contra o Novo Horizontino. Após o fim da 35ª rodada, o Vitória ficou ainda mais próximo do primeiro título nacional da sua história. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, o time baiano chegou a 96% de chances de levantar a taça. O Leão lidera a competição com 66 pontos, 6 a mais que o vice Criciúma, o terceiro Juventude e o quarto colocado Atlético Goianiense. Todos com 60 pontos. A conquista pode chegar no próximo domingo, caso vença o Novo Horizontino e o Criciúma não consiga os 3 pontos em cima do Guarani. O Colossal pode levantar o troféu até com o empate. Para isso, terá que torcer por outros 3 resultados. Que o Criciúma perca do Guarani, que o Juventude não vença o ABC e que o Esporte Atlético Goianiense termine empatado. Bom, essa reportagem aí do nosso Rodolfo Ribeiro foi pegada a Cássio Caduço. Se talvez já ganhou, Vitória já é campeão brasileira. Calma, calma, Fábio Gomes, calma. O Rodolfo foi muito assertivo, porque ele passou para o torcedor, Fábio Gomes, que é que o torcedor precisa... Secar, né? Exatamente. Para no domingo já dizer que é campeão brasileiro. E veja, os resultados, o mais complicado aí é o Juventude não vencer o ABC. O jogo é em Natal, mas convenhamos o ABC já virou passageiro. Mas você acredita nesse negócio de mala ou não? Mala para lá, mala para cá, não? É possível, porque para incentivar é legal, né? Está dentro da lei, eu quero dizer, né? Então, quando você recebe um incentivo para vencer o jogo, isso é possível de acontecer. Mas eu não sei até que ponto alguém tem interesse em evitar o título do Vitória, porque ele é muito provável. Então, o ABC talvez receba para que o Juventude seja uma porta de entrada para o Esporte, para o Novo Horizonte, no time que estão fora do G4. Para o título, o Vitória está muito encaminhado. Agora, é possível, sim, que o ABC consiga tirar um pontinho e aí sim, derrota do Criciúma em Campinas contra o Guarani? Possível. E o empate entre Esporte e Atlético e Goianiense é muito possível, porque é um confronto direto. Quem perder esse jogo em Recife tende a ficar fora do G4. Bom, o Vitória não vai ter o lateral esquerdo titular, né? O Edson Lucas está vetado para encarar o Novo Horizontino. Inclusive, ele, viu, o Edson Lucas, o clube informou que o atleta teve uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. E esse desfalque aí, Cássio Cardoso? É chato, Fábio. Sabe por que é chato? Porque o Edson Lucas, ele encaixou ali no lado esquerdo e funcionou principalmente para o estilo de jogo que o Vitória gosta, que é esse que a gente está sempre falando, que é a coisa da saída em velocidade. No jogo contra o Villanova, por exemplo, quando ele entrou no segundo tempo, o Vitória ganhou muito em volume de jogo, né? Porque ele é mais dinâmico. Lógico que o titular foi o Zeca, a tendência é que o Zeca seja mantido. Mas o Zeca tem uma questão física, né? Uma dificuldade para se movimentar, para imprimir intensidade, que o Edson Lucas não tem. Aí tem mais experiência, tem mais técnica, tem liderança com o Zeca, mas tem intensidade, velocidade, saídas rápidas com o Edson Lucas. Mas é a ousadia, o Edson Lucas é um lateral ousado. Então, acho que é uma perda para o Vitória, porque o Vitória tinha com ele uma opção interessante de fazer o seu jogo crescer pelo lado esquerdo. Bom, tá aí. Essas são as informações, né? Lembrando que amanhã tem duelo decisivo, Zeca, o Esporte também, quer dizer, empate, né? Empate, empate. Aí é um problema muito maior dos dois, sabe? O Vitória vai assistir Camarote, é lógico que times, no caso principalmente do Atlético, ainda podem alcançar. O Esporte também, são sete pontos de diferença e tem um confronto direto ainda com o Vitória. Mas é um jogo que o Vitória vai olhar mais de Camarote ali, porque quem perder em Recife pode se complicar realmente para subir. E em relação ao Vitória, acho muito difícil que ameacem o título do Rubro Negro.